Quando eu era menino Entra aí! Entra aí! Entra aí! É bom cara! O que é que é que é que é que é que é? Achei! 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 Salve São Jorge, galera! Salve São Jorge, galera! Salve São Jorge, galera! Salve São Jorge, galera! Arraiada, Taradão, galera! Show de bola, parceiro! 17 aniversário! Tamo junto, ó. O Perda 17! Vem ver um pouquinho mais, vem! Vamos brincar, vamos brincar então Já vai Já vai Parou o cara É O cara não vai embora, cara Ele quer filmar o balão Chupa aí, eu quero Chupa aí Chupa aí Chamei É o ar Chupa aí 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 Valeu, Alberto! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Tá bom, meu Deus, tá? Tchau, deixa o meu senhor, tchau. Filhado, vem pra me fugir. Tá com a linha da... Tá com a linha da porta de porta. Eu não consigo ver essa porta de foco. Ver, ver essa porta de foco. Tá bom, tá? Tá bom, né? O senhor já tá velho, já não... Foco velho é uma desgraça.